E aí moçada, tudo bem? Hoje, domingão, um dia bom para você descansar. Já que você pode estar cansado de balada, de farra, então venha conhecer a Serra da Piedade. Nós estamos agora na entrada. Vocês podem ver aqui uma entrada bacana, uma entrada bonita. Então, vamos entrar e vamos conhecer um pouco mais. Vamos ver a vista lá de cima e nos sentirmos em paz. Venha comigo. E aí, galera, tudo bem? Agora nós estamos aqui no alto da Serra da Piedade. Vocês podem observar aqui o observatório. Que pena que não está aberto para vocês. Por quê? Porque se você for observar agora, de manhã, é perigoso com que a claridade danifique, prejudique seus olhos e tudo. É aqui que eu amo, é aqui que eu quero ficar. Pois não há lugar melhor que BH. É aqui que eu amo, é aqui que eu quero ficar. Pois não há lugar melhor que BH. Gente, para quem quiser fazer uma oração, estiver nesse lugar de paz, lugar onde seu coração vai estar em paz, vocês podem vir na paróquia de Caeté. está aqui desde 1875. Se uma paróquia sobreviveu tanto tempo assim, que nós não podemos sobreviver a algumas dificuldades. Então, venha fazer uma visita a esse lugar lindo, maravilhoso. Vem se sentindo em paz com você e com seu coração e se sentir mais perto de Deus. Gente, veja que coisa bacana. Olha para você ver essas pedras. Quantos anos estão aqui. Agora, olha que coisa bonita. Dá para você ver tudo. Vem aqui para você ver. Vem ver comigo também. Olha, não precisou de nem... O maior engenheiro para fazer isso foi a natureza. E eu confio muito em estar aqui embaixo. Porque essa pedra aqui deve ter mais ou menos umas 2 a 3 toneladas. Se não tiver mais. Olha que cenário bonito. Olha que cena bonita. É isso que eu gostaria que vocês viessem curtir também. Olha aqui, olha. Veja bem. Coisa bacana. Que pena que o pessoal ainda não tem constantização. Está cheio de lixo aqui. Deixa eu colocar aqui para alguém ver se alguém pega. Daqui a pouco eu tiro, tá? Mas muito bonito. Muito gostoso. O ar aqui. O ar é puro. Você se sente bem. Você se sente bacana. Então venha conhecer também essa maravilhosa Serra da Piedade. Galera, vamos mostrar mais para vocês daqui a pouquinho. Aguardem mais um minuto. Enquanto isso vão vendo algumas cenas a mais aí. Abraço. E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau. Tchau.